Voltamos com Jurassic World Evolution Vamos dar continuidade aqui Eu dei uma melhorada porque antes a gente começou o game sem saber muito o que fazer Mas agora a gente já deu uma evoluída Não sei se vocês perceberam com relação ao último vídeo Eu coloquei algumas coisinhas Fiz o parque aqui e a gente já vai liberar algumas coisas que eu preciso fazer Pra ganhar a conquista do próprio jogo Enfim, eu preciso liberar um Ceratossauros Vamos lá, é que ele é caro pra caramba, 550 mil Vamos colocar uma parte aqui em questão de alimentação dele já Vamos colocar aqui Beleza, vamos esperar fazer aqui Cara, esse é um jogo muito legal, cara Pra quem gosta da franquia do Jurassic Park, Jurassic World Curte dinossauro, cara, é muito bom, sério mesmo É nostálgico, sabe? Quando você pega, monta o seu próprio parque E a qualidade gráfica do jogo é muito boa, mano É muito boa É demais Olha isso Pra um jogo assim expandido, jogo grande Você tem que montar, colocar, vai ter várias espécies Enfim, é boa a qualidade gráfica Entendeu? É, cara, e eu, olha que eu priorizo muito isso É muito boa Só que a gente tá precisando melhorar algumas coisas em questão de pesquisas Porque tá difícil aqui A gente tem que ver É pra melhorar a estação de energia Porque tá muito fraco aqui Precisamos aumentar algumas outras coisas também Lanchonete, colocar mais coisa pra eles gastarem dinheiro, saca? Porque aqui é um parque, cara A gente tem que colocar a coisa pra eles gastarem Porque eu preciso de mais dinheiro Quanto eles mais gastam, mais eu ganho Entendeu? Então é, sei lá, a lei do retorno, né? Tudo que vai, volta E, enfim, no último vídeo também tava tudo coberto por um mato Então eu dei uma liberada aqui, ó E, surpreendentemente, essa área também a gente tem que montar Eu tô pensando em colocar uma entrada aqui, por exemplo Não cercado É... De operações Colocar... Cadê? É em operações? Não Você trabalhou incrivelmente bem Um centro de inovação Não sei Colocar um item aqui Eu esqueci o nome Vamos liberar ele aqui Esse é novo, hein? É, eu soltei um lixo Tá bom, cara Eu soltei um bicho aí Que top, mano Soltei um menininho aí Ceratossauro, bicho, tá? Tá fervoroso, hein? Nossa, olha isso, mano Até a música que tá tocando Nossa Desculpa aí, garotão Fica suave aí Ele é em objetivo entretenimento É bom a gente colocar alguma coisa aqui Pra ajudar a entreter aqui Eu quero saber onde tá a minha recompensa, né? Porque até agora eu não fui pago Era pra eu receber um milhão Por causa da missão concluída Aqui, ó Ah, e agora ele te deu outra coisa, né? Construa a folha Pesquisa no centro de pesquisa Loja de roupas Pesquisa no centro de pesquisa É, é verdade Tem a parte de pesquisa, tá? Pra quem não sabe Pra você melhorar algumas coisas, entendeu? Agora ele quer que a gente pesquise Loja de roupas Bom, é uma coisa a mais Que nem eu tava falando Que eu preciso É Que eles gastem, né? É uma coisa a mais Pra gente Cara Eu tinha visto alguma coisa Que me chamou a atenção Mas não sei onde está Aqui, ó Tá por aqui Isso, ó Era bom colocar do outro lado Estação de monotrilho Ok, eles descem Eles descem por aqui E descem por lá, entendeu? Liberei Novaço Compras Compras Significa dinheiro Gastando Ah Ah, valeu, garotinho Só vamos arrumar aqui Aqui Beleza 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 Minha recompensa Cadê? Ah, o negócio é construir Construa e forneça Construa E forneça energia Pra uma loja de roupas Ela Tá com energia Não tá? Cadê? Tem uma base aqui, ó Vamos esperar ela construir Pra ver se eu ganho O dinheiro que eu precisava Vai, garotinho Acelera, hein Vamos no centro de expedições Já que a gente já tá aqui Gastando dinheiro mesmo Estou gostando de ver Vamos continuar assim Queremos deixar nossos visitantes satisfeitos Fazê-los apreciar as pequenas coisas E as grandes condentões afiados E olhos brilhantes Que poderiam devorá-los De uma vez só também Transmissão Missão concluída Aê, garotão Darkorax já disponível Concluímos uma missão Show de bola O parque está funcionando Com nível máximo de felicidade E o número de visitantes Acabou aumentando Por isso a divisão de entretenimento Dá inveja nas outras Nós conseguimos resultados, não é verdade? Quando os parques funcionam bem Nossas pesquisas se saem melhor É claro que eu nunca falaria isso para o Isaac Eu ouvi Ah, eu ia complementar que Não Não Não, 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 não Tarde demais Já ouvi Tchauzinho Necessárias no momento Que eu sei que são Porque eu já Senti falta Vamos colocar um negócio de operações aqui Esse daqui da UC A gente está com um posto de guarda-floresta Vamos colocar esse Que é Equipe de transporte Enfim, a gente pode por aqui Alguma outra coisa do tipo Dessa forma Vamos colocar no cantinho Porque aqui a gente não vai colocar a jaula não Vamos deixar aqui mesmo assim Beleza Agora vamos fazer a estrada Vamos para lá Então fazer o mais simples possível Aqui mesmo Beleza Suave está sendo construída Provavelmente Com a certeza É, consumo de energia ela não tem Vamos ter que colocar uma parte elétrica aqui Então já vamos vendo É, eu já vi garotão Vou colocar aqui então Melhor Pronto Agora a gente tem que puxar Uma rede De fio Não, vamos fazer um negócio bonitinho Vai Colocar aqui Agora a gente conecta Conecta Conectou? Conectou Beleza Essa parte aqui Instalação para pegar Por exemplo Quando um dinossauro morrer Enfim É interessante ter Tá Enfim Vamos colocar algumas coisas aqui Loja de roupa Vamos pesquisar algumas outras coisas Já que a gente está aqui mesmo Fósseis Descobrimos alguma outra Uma espécie nova Opa garotão Extrair DNA Parte de pesquisas Fósseis Por enquanto Na mesma O que seria isso? Gigantossauro Concede acesso a fósseis De gigantossauro No sítio Escavação de formação Candeleiros Interessante Construção Cercados Pesquisa genética Tratamento médico Esta oportunidade é excelente E pode ajudar bastante A divisão de entretenimento Considere aceitar o contrato Ora para uma melhoria Implemente a melhoria Precisão da guarda florestal No posto de guarda florestal Quanto mais construções tivermos Maiores serão nossas chances De aumentar a renda Velocidade E precisão de guarda Estou precisando disso daqui Estou usando já Então não dá para fazer Aqui é bom a gente Colocar isso daqui também O que você quer mais ver É um carnívoro Certo então Vamos colocar isso daqui Não né garotão Isso Ae Parte dos carnívoros Dô o carnívoro né Por enquanto tem uma espécie Eu acho que só vai ficar uma espécie Aí mesmo Não sei Vamos ver Vamos ver como que Sucedem as coisas Pesquisa Aí garotão Ainda está pesquisando Dois minutos Cara Vejo a expedição Vamos pesquisar de novo Aqui está bem baixo Em questão de Animal Vou colocar mais um desse Pelo menos Que só tem um Eu tenho um hotel só Acho que é melhor fazer outro Ou não Só não sei onde Eu vou fazer Posso colocar outro Aqui Ah no hotel 750 mil Caraca Loja de souvenir Energia Não Enquanto tem um garotinho só Lembrando cara Para você que é novo no canal Está aí assistindo pela primeira vez Cara já se inscreve no canal Para não ficar por fora de nada Beleza Deixa aquele like Coloca nos comentários O que você está achando Ideias criativas Enfim E agradeço a audiência E vamos seguir Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Está acabando ali Na verdade Eu preciso aumentar Isso daqui É Eu estou sentindo necessidade Porque ficar colocando Um monte de posto avançado Está tudo complicado Beleza Já implementei Seus visitantes tem muito o que comprar E com isso eles ficam felizes Graças a Deus Então a gente tem Está indo bem Estamos indo bem Graças a Deus É nós Um dinossauro Amadureceu Já está pronto Para se liberar Da bola troca Criação Ah beleza Vá meu querido Saia Triceratops Encontraram Fósseis novos Nossa eles anunciam Da hora Ampã Ampã Beleza Não é fóssil Esse ser cara Vou vender esse daqui Eu não sei porque eles querem Que eu extraia Vamos extrair logo tudo Porque aí a gente já Já vai tudo E pronto Eu não sei Esse bicho aqui Ele me persegue Mapas de expedição Vai aqui garotão Vamos soltar mais um Espero que não dê errado E as vezes pode dar errado Para quem não sabe Se você solta um Com 50% Ou menos Menos não Perto de 50% Pode ter a chance De dar errado Quando for feita a liberação Pequenininhos os bichos Por enquanto Deixa eu ver aqui Uma outra coisa Que a gente pode pegar Não Alguma coisa Está faltando Eu tenho dois só Porque basicamente Esse grandão aqui Dá para a gente colocar Bastante herbívoro Então eu não vou Não vou fazer outro Por enquanto Não sei se mais a frente Carnívoro contra carnívoro As vezes eles tretam Então carnívoro Normalmente é melhor Você colocar em lugares Separados Entendeu Mas basicamente Deixa eu pensar O que a gente precisa fazer mais Vamos fazer só melhorias Então Vamos continuar fazendo Melhorias de pesquisa Porque Em questão de Colocar algumas coisas Já foram feitas Construções Cercados Temos o cercado Eletrificado Disponível Tratamento médico Aqui é bom colocar Se não depois a gente Entra em Um novo laboratório De criação Não conseguiu se desenvolver Um novo Um ovo No laboratório De criação Ramon 3 Olha lá Cagou Viu Coloquei o bichinho Lá para fazer Não fez Tá vendo aqui Olha lá Beleza Da hora né Gastamos quanto? Quanto? 550 mil né Da hora Ah mano Isso irrita De vez em quando Cara Você vai ficar aí dentro Mano Ele tá querendo fugir Tá bom Fica aí garotão Fica quieto aí Tá pensando em ser quem Oxê Cara Implemento é melhor De precisão Eu já fiz isso Cara Os caras Metendo louco Mano Ó Missão Fica metendo louco Tio Adquira Ó Construa um alimentador Com isca viva Eu já fiz isso Um cube E libere Apenas aprender Com nossos erros É não repeti-los Aprenda com os dados Que já foram coletados E tende de novo Quando eu tentar Quero dizer Conseguir Acho que eles liberam Essas missões repetidas Porque eu já fiz Essa missão Pra gente conseguir dinheiro Só se for Criar uma versão mais autêntica Dos nossos dinossauros Ou seja Com o genoma completo Acho que você está À altura do desafio Espero que sim garotona Não Tamo juntão É Estrela Estamos progredindo Firmemente até agora Acho que estamos Na iminência De algo Grandioso Devo agradecer a você Pelo menos em parte Por me colocar Nesta situação Suave Agora precisamos Incubar Gerar E abrigar Nosso dinossauro Nossa É bem direta Garotona Sem lenga-lenga Né Cubano Beleza Cara Tem gente assistindo Aqui Lógico Né Pequenininho Aqui Olha Cara Que top Mano Eu curto muito Isso Olha isso Da hora Vamos ver Se colocar mais Algumas coisas Aqui É porque se a gente Ficar Enchendo de coisa Para visitante Tem mais variação Que vai liberar Mais para frente Então eu acho Que não é tão Interessante Loja de roupa A gente já colocou Lanchonete Esse loja de souvenir Só que eu acho Que eu não pus Deixa eu ver Lanchonete 3 Ah loja de souvenir Já pus O que que tá vendendo É óculos de visão noturna Administrar funcionários O que que isso ajuda Aumenta o custo operacional É Comporta mais visitantes Né Na verdade Só que no momento A gente não tá batendo Nem o máximo De visitantes Então não precisa De estudo Até que enfim Eu sei que tinha dado Né Deu erro Já vimos Pronto garotona Tô liberando Eu quero o meu 1 milhão Eu sei garotona A gente conseguiu Chegar a uma estrela Ali completa Duas na verdade Pronto Liberei o Triceratops E agora Esse incubi E libere com 50% Do genoma Aê garotona Agora tem que fazer Outras coisas Né Filha da mãe Incube e libere Um Triceratops Com 70% Do genoma Pô mano É Lembrando Ele me interrompeu Desculpa A diferença Da porcentagem De liberação De genoma Cara Você tá me interrompendo Por que Então Cara É o seguinte Dependendo do nível De genoma A porcentagem Que tiver Ele pode estar Tanto É Não É Como vocês viram Assim Ele É Ele pode estar Liberando o dinossauro Pode Pode estar acontecendo Pode estar dando um erro Quando for liberar o dinossauro Pode também estar dando um erro Só que Quanto menos porcentagem Em genoma Ele tiver Cara Mais rápido Ele vai morrer Entendeu Isso não é muito bom Se você for pensar Porque você vai perder dinheiro Entendeu Então é interessante Então é interessante você manter com mais genoma Entendeu Por mais tempo Porque ele vai se manter por mais tempo E vivo por mais tempo Enfim Tem uma outra coisa que eu preciso fazer Essas tempestades que estão tendo aqui Cara A gente precisa se precaver Bati de novo no microfone Saco Melhoria de construção Cara A gente tem que fazer o seguinte É Manutenção de resíduos Melhoria de energia Proteção contra apagões Isso é interessante Mas não era isso que eu queria fazer não Laboratório Deixa eu ir lá no negócio Pra ver se a gente consegue colocar essa melhoria Olha lá 40 mil Beleza Vou colocar no outro também Porque a gente não tem apenas um Porque ele aumenta a produção de energia E como eu tenho bastante fio aqui Preciso de energia Use o centro de expedição Para descobrir um fóssil de carnívoro Use o centro de expedição Para enviar uma equipe de escavação E uma expedição Atrás de um fóssil de carnívoro Beleza Cada descoberta nova Aprofunda nossos conhecimentos É um trabalho valioso Aceite Fósseis Nada Tá em expedição? Tá, falta um minuto E a gente vai seguindo A gente vai completando algumas missões também Enfim Cara, eu tenho medo de colocar outro Deixa eu ver a porcentagem do Triceratops Tá em cinquenta e oito porcento Saco A gente precisa deixar ele em setenta Porque ali ó Incube Ele libera o Triceratops com setenta por cento do genoma Para a gente ganhar um milhão Que é a missão que vale um milhão Missão Vida pré-histórica Vale um milhão essa missão E aqui pelo que eu percebi Só tem uma coisa de Alimento, né? Vamos colocar mais Ó, o dinossauro morreu Tá vendo? Pera aí Vamos cuidar dele A gente faz o que? A gente vem aqui Helicóptero Conseguimos um milhão Provavelmente a gente conseguiu fazer Alguma descoberta de Dinossauro novo Enfim Cara Ah, já está aqui Já Eu nem tinha visto É, o que eu ia fazer? Ah, lembrei Transporte ou venda dinossauros Conscientes Remove dinossauros mortos Bom, já está fazendo já Só antes da gente ver Essa parte Vamos colocar mais alimentos Cara Porque a gente Só tem um É, infelizmente ele faleceu Ah, mais genoma Estrair DNA Estrair DNA Não dá pra estrair Então a gente vende É, a gente volta E continua Com o centro de expedição Vamos na área Que tem Triceratops Pra ver se a gente consegue Já esse negócio Vamos tentar novamente Colocar O Ceratossauro Vamos ver Aqui a parte de pesquisa Deixa eu ver O que a gente tem O que foi liberado Pra fazer Contrato concluído Extraindo o genoma Ah, nóis, cara Valeu Beleza de construção Sempre na crescente Aí, cara É nóis Ainda está fazendo Falta um minuto Centro de pesquisa Centro de pesquisa Programa Programação do helicóptero Da US Cara, sabe o que a gente precisaria? Centro de fósseis O que é isso daqui? É, o armazenamento Não, isso daqui eu não quero Não, eu quero Centro de expedição Eu gostaria Mas não liberou ainda Pesquisas genéticas Alpes Gênes com Cosméticos Inserir esse gênero E criará dinossauros Com pele cinza Ah, é a parte de mutação Como vocês sabem No filme Tinha aquela parte Do Do dinossauro Híbrido Enfim, eu não lembro o nome dele Eu curto muito Mas acabei esquecendo Então aqui tem a mesma coisa A gente pode fazer Modificações Mudanças Enfim Reparo Intensivo 1.0 Gênesis de atributos Inserir esse gênero Amitará os atributos De defesa E resiliência Do lagarto Anolis Tal Exposta Gênesis de atributos Quanto custa cada um? 75 mil? Nossa, que demora Tio Pra que que é isso daqui? Nem li direito Só fiz, sabe? Só vai? Só vai E a expedição? Quanto minuto ainda? Nossa, só tem Quantos tem? Tem um só? Dois É que sei lá, né? Tá voltando a expedição Vamos ver Que fósseis Vieram Beleza É o que eu preciso também Beleza E um outro pra vender A gente volta E manda eles de novo Prefiro mandar nesse daqui Que vem três Porque tem mais chance De pegar outro Enfim E aqui Bom, tá indo ainda Não sei se vai dar errado Vamos ver Espero que não Aí fica com dois aqui já E aí, como é que ele tá? Pena Essa parte da Eu fechei aqui, né? Ah, tá Sei lá, cara Eu tô meio brisado Não sei se eu fecho Comida Saudável Vagando Informações É um teropo de médio Que come grandes Cercidades de carne Qualquer tipo Guardação dos dinossauros Ele É muito bom Pelo que eu vi Ele traz benefícios Pro parque, entendeu? Aquele número de Estrelas é bom Porque ele traz Vantagens Por isso que eu quero Liberar outro Espero que dê certo Aprendizagem intuitiva Gênesis de atributo É, cara Assim, eu não vou botar Um gênesis de atributo Porque por enquanto Eu nem sei fazer isso Galeria de energia Beleza Já tá pronto Vamos liberar E aí, grandão Serantossauro, né, cara? Muito top, tio Esses negócios Esses giros ainda Muito bom Centro de inspeção Posto de guarda-florestal Essas partes de pesquisa Que a gente tá fazendo De mudança genética Como será que a gente Consegue utilizar? Vender Bom, galera A gente vai finalizando Com a segunda parte Do vídeo por aqui A gente tá dando Uma evoluída E como vocês já perceberam Tem questões de Mudanças Porque Não é uma ilha só Então provavelmente A gente vai Passando dessa A gente vai pra outra Que aí A gente vai pra outra Vamos pra outra E pra outra Enfim A gente vai mudando Entendeu? Ilha nível 4 Essa daqui já é A maior que tem Na verdade Mais completa Essa daqui vai ser Um parque legal Só que a gente Tem que ir evoluindo E assim a gente vai Seguindo Vocês vão me seguindo Espero eu Me acompanhe nessa jornada Maravilhosa Espetacular E grandiosa É nóis É E é isso aí, garotinhos A gente vai finalizando por aqui Eu agradeço a audiência De vocês Um abraço Obrigado É nóis Valeu Tchau